Após realizar obras de drenagem nos bairros Seges Mundo, São Lucas, Morumbi e na Getúlio Vargas, a Prefeitura de Uberlândia finalizou os projetos com ações para reduzir o volume de águas na Rondon, com a construção de 20 quilômetros de redes e 4 represas para contenção de água de chuva no Parque Santa Luzia e Camaru. Com isso, será possível reduzir muito o volume de água dos córregos Lagoinha e Mogi que chegam na Rondon. Além disso, será instalado um sistema eletrônico de monitoramento de água dentro das galerias, com luzes de alerta em toda a Rondon para evitar incidentes. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Prefeitura de Uberlândia. Prefeitura de Uberlândia.